Sim, bro! Eu é colou, você, só vou assustar, já está Vem, vilango vem, 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 vem Vilango vem, 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 vem Você sabe colar, você sabe colar, você sabe colar Você sabe colar, você sabe colar Zona News, promovida Colô, cuasque la mão Vila de color Vila de color Vila de color Colô, cuasque la mão Colô, cuasque la mão Colô, cuasque la mão Vou chamar de sungá Vou chamar a milete Vou chamar das que dá Vem, 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 vai, vai Cuasque la mão, aquela mão Aquela mão, aquela mão Esa é tu izagarra Colô, cuasque la mão Colô, cuasque la mão Esa que é tu DJ Esa é tu cabemixi Esa é tu Bobby Mixi Esa é tu son Miguel Esa é tu de barruda Esa é tu mosquitão Esa é tu cin de vaca Tocó cuasque la mão Tocó cuasque la mão Tocó cuasque la mão Esa é estela Papá amarra venta Achaca Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem V Vem, vem, vem Cuasque la mão Casta Vila de color Coloco aquela mão Vou chamar de Zunga, vou chamar Sarita Vou chamar Amilete, vou chamar Dasqueta Vem, 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 vai, vai Vem, vem com aquela mão Aquela mão, aquela mão, aquela mão Vai, vai, vai De barruda DJ Chiquilson